Onde você estiver, tem sempre um Araújo perto de você. Em 2020, a drogaria Araújo reafirma o seu compromisso e o carinho com os mineiros. A trajetória da maior drogaria de Minas Gerais começou em 1906 e, de lá para cá, passou por duas pandemias, duas guerras mundiais e diversos planos econômicos. O segredo da longevidade está em encantar e satisfazer os seus clientes. O modesto Araújo Neto, terceira geração à frente da empresa, mantém vivo o sonho de seu avô de ver uma loja em cada esquina da capital. Hoje, são mais de 250 lojas e o projeto de expansão amplia este sonho, levando Araújo a toda Minas Gerais. Durante o período da pandemia, Araújo inaugurou 20 novas lojas e vai encerrar 2020 com 35 novas lojas, gerando mais de 1.500 novos postos de trabalho e renda. Outras 40 novas lojas estão previstas para 2021. Inovação também está no DNA da Araújo. Neste ano atípico, a pandemia fez com que a rede se reinventasse, investindo no abastecimento das lojas, na capacidade de entrega em domicílio, nos canais de atendimento online, na oferta de testes rápidos para a Covid-19 e no cuidado de seus 8 mil colaboradores. Bem, por tudo isso, celebra de forma especial o seu 25º Prêmio Top of Mind e dedica a seus colaboradores responsáveis por manter a drogaria Araújo cada vez mais no coração e na mente de todos os mineiros.